Gente, chega mais, porque hoje esse vídeo vai ser libertador! Opinião dos outros, como ignorar! Só não vale ignorar o nosso canal, então assine por favor o canal que tem vídeo aqui toda semana e aciona o sininho pra você saber quando é que a gente entra no ar, tá bom? Já falando da opinião dos outros, vamos começar reconhecendo uma coisa? Aquela história, aquela frase que você já ouviu um monte de vezes, mas nasce a mamãe, nasce a culpa? É verdade! E vamos combinar? Por que isso acontece? A quantidade de decisão que a gente tem que tomar todo santo dia a respeito dos nossos filhos? Gente, ninguém merece, né? Você tem que decidir a alimentação, a rotina, o sono, etc, 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 que eu vou ficar aqui um vídeo inteiro só falando da lista de decisões que a gente tem que tomar o dia inteiro. E é óbvio, vamos combinar, que só o instinto materno não é suficiente pra te ajudar a ter respostas pra todas as questões que você tem. O instinto ajuda, às vezes eu recorro a ele, no final eu pego uma... Aliás, antecipando, um jeito de ignorar tudo. Cara, não quero fazer, porque eu acho que é de outro jeito. E pronto, vai com fé no seu instinto, tá? Que ele, volta e meia, ele pode ser a sua última arma a recorrer e matar e funcionar. Mas deixando de lado essa questão de que às vezes é o gut feeling que define efetivamente o que você pode fazer, o fato de que tem muita decisão pra tomar e que você não sabe, torna você suscetível à opinião dos outros. Mas eu aposto que também tem um bocado de pai por aí que pode estar assistindo a gente com essa mesma questão de que assim, meu Deus, mas tem tanta gente com tanta opinião, o que eu faço com quem eu sigo, né? E sabe o que causa essa culpa, gente? Estresse. Só estresse. Estresse é aquela agonia de você sempre achar que tem alguém fazendo melhor que você. Porque você vai olhar a opinião do outro e você vai falar assim, Ah, aquele filho tá melhor que o meu. Mas vem com contado. Come melhor. Ai, aquela amamentou. E aí você sempre vai ver alguém que vai fazer melhor. Novidade, dica. Sempre vai ter alguém que vai fazer melhor que você. E tá tudo bem. Não importa que vai ter alguém melhor que você. Essa pessoa não é você. Exatamente. Então assim, em lugar de se estressar e deixar que essas opiniões alheias te deixem marcas difíceis depois de sustentar e agonias desnecessárias, vamos aprender como ignorar. Então vamos lá, dica número um sobre como ignorar a opinião dos outros. Primeira coisa, admita que ser mãe ou pai, ter filho é muito difícil, é muito cansativo. E não é só alegria. Não dá pra gente estar aqui falando por mim, né? Todo dia plena, feliz. Oh, meu Deus, a maternidade e tal. Tem dia que é duro. Porque não é uma corrida de 100 metros que acaba amanhã. É uma maratona. Você escolheu ter filho, você vai ter que lidar com a questão de criar aquela criança por muito tempo. Muito tempo. Exatamente, por muito tempo. E é difícil. Então, se você consegue admitir que é difícil, você pode providenciar uma questão que é se cercar de pessoas que podem te ajudar a dar um respiro. Pelo amor de Deus, alguém vai ficar com a criança por uma hora que eu tomar um banho, falando de criança pequena, né? Mães aí que estão com pessoas pequenas em casa. Ou a pessoa que simplesmente vai te ouvir e porque te conhece, vai entender por que você está falando aquilo, por que aquilo é o problema com você e vai te dar uma opinião legítima. Agora, olha só. Não adianta ter uma rede de pessoas que são próximas porque é parente, por exemplo, mas não tem nada a ver com o que você acha sobre o que é valor e o que é a criação do filho. Não funciona. Sabe aquela coisa assim, aquela pessoa que nunca deu a chupeta para o seu filho? Aí você pede para ela ajudar. Ela vai ficar assim, nossa, mas você já deu a chupeta tão cedo. Não é isso que você precisa. Você precisa de gente do seu lado que tem os mesmos valores e o mesmo jeito de pensar a educação que você quer para o seu filho. Então, dica número um, se cerque de pessoas. Dica número dois, escolha bem essas pessoas para compartilhar valores com você. A dica número três, a gente tem a ver com como você forma a sua própria opinião. Porque quanto mais seguro você tiver do que você está fazendo, do que você acredita, menos suscetível você vai dar a opinião alheia. E um conselho é assim, não fica seguindo o Dr. Google como a sua referência. E aí você vai lá e pega qualquer pergunta, vai lá para o Google, aparece 37.999 sites ou blogs na internet que te dão respostas para aquilo. Só que assim, você nem sabe que site é aquele, você não sabe que pessoa escreveu aquilo. Você não sabe o que tem por trás daquele texto e você já vai começar a seguir em casa loucamente, pelo amor, né? Então escolhe poucas e boas referências. Seu pediatra, por exemplo, vai ser uma dessas referências que é fundamental. E aí você tem um pediatra que você confia e ele fala, por exemplo, sim, é para dar a vacina. Você não confia no pediatra? Então dá a vacina. Não precisa você buscar outras 537 mil opiniões. Dá agora, dá depois. Não, espera mais um pouquinho e tal. Você só fica perdido, você fica frágil no seu pensamento, porque você está vendo um monte de opiniões. E fica mais suscetível a uma opinião, não é verdade? A mesma coisa vale para quem você escolhe seguir de referência na internet, no Instagram, nos sites e tal. Quem é a referência que você escolheu? Quem é aquela pessoa que você fala, nossa, ou ela estudou, ou ela tem uma experiência pessoal bacana, mas você conhece o que tem por trás daquela pessoa e você entende que nada do que ela está escrevendo ali, ou que está falando nos vídeos, ou que está fazendo, é simplesmente assim, ah, acordei de manhã e resolvi, tirei aqui do meu cérebro uma ideia e vou aqui te contar uma coisa. Que aí é só mais uma opinião, né? Agora, se tem embasamento, se tem estudos, se tem referência por trás, você sabe que aquela pessoa está falando não só em nome dela, mas do que é sabido, ou pela ciência, ou pela sociedade em geral, porque é também muito mais seguro. Então, a dica é poucas e boas referências para não deixar você perdido no mar de informação que está a um clique, a um botão, né? A um aperto de botão de você. A outra dica, e a número 4 já que nós estamos, é você entender que para você ser um bom pai, um bom bom mãe, você precisa estar bem com você mesmo. Parece simples, né? Esteja bem com você mesmo. Mas às vezes é muito difícil quando a gente se influencia por todas essas opiniões e todas essas informações que a gente tem e a gente não fica legal com a gente. Vou dar um exemplo para você. A pessoa vira e fala assim, olha, seria muito legal e muito saudável se o seu filho só comesse vegetais a vida inteira. Que bom para aquela pessoa. Eu amo carne. Eu não vou ser uma pessoa feliz comendo só vegetais a minha vida inteira. Então eu não posso resolver que a minha casa todo mundo vai comer vegetais porque alguém me falou isso e porque eu percebi que de repente até pode ter um certo sentido, a pessoa pode até estar certa, mas aquilo não me faz feliz. Eu vou ser uma pessoa infeliz, eu vou ser uma mãe mais infeliz. Então assim, seja você feliz com as suas convicções, com o que você acredita, com os seus valores e vá buscar as opiniões que tenham a ver com isso. Não seja infeliz de bobeira. Sabe por quê? Porque daí você vai olhar aquelas mães na rede social, aquelas mães no Instagram, no Facebook, que são lindas e perfeitas e estão felizes e têm uma opinião e você não é aquilo. E aí você vai perseguir uma imagem, vai perseguir uma coisa que não existe de verdade. Então assim, seja bem com você mesmo. Sendo que só está vendo um pedacinho daquela realidade. Um pedacinho daquela realidade. É, um recorte de uma realidade. Aquela também não é verdade daquela pessoa. Exatamente, o tempo todo. Ninguém é assim o tempo todo, né? Só se fosse uma pessoa robô. Então assim, seja feliz com você. Faça que nem eu. Eu me acho. Porque se eu não me achar, ninguém me encontra, gente. É isso. Gente, ela se acha mesmo. É muito show. Verdade. Ela se acha. Porque assim eu sou feliz. Eu vou mostrar você. Adoro. Então assim, siga o meu exemplo. Se ache, seja feliz. E a quinta e última dica desse vídeo vem de uma frase que eu ouvi uma vez da Luísa Helena, que é do Magazine Luiza, que ela falou o seguinte numa palestra. Pessoas, na vida você tem que escolher se você quer ser feliz ou ter razão. Adoro essas sabedorias absurdamente sábias, né? Simples, né? Porque assim, é ótimo quando você é feliz e tem razão, você consegue conciliar as duas coisas. Mas a vida vai te ensinando que em geral tem as duas coisas. É muito difícil. Raro, entendeu? E aí, entre ser feliz e ter razão, posso te falar uma coisa? Do alto da minha experiência de vida, escolhe ser feliz. É muito melhor. A vida fica muito mais fácil. E olha que incrível. Se você escolhe ser feliz, você pega a razão e dá pro outro. O outro vem com uma opinião pra você. Você fala, que ótimo, você tem toda a razão. E você fica com a felicidade. Olha que incrível. E ele também. Exato. É perfeito. Ele ficou feliz porque tá com a razão, você ficou feliz porque você é feliz. Exatamente. Então assim, quando uma pessoa estiver cercando você de opiniões, mas ok, é uma opinião. Mas se aquilo não vai deixar você bem, aquilo não vai te trazer felicidade, aquilo não vai deixar você pleno, no que a gente tava falando antes, escolhe ser feliz, entrega a razão, a pessoa vai te amar pro resto da vida e você vai conseguir ficar muito melhor com uma opinião a menos no seu saco de opiniões que tá lá, você tá carregando pra aumentar a sua culpa de, ai meu Deus, quanta coisa, como é difícil, né? Então, a gente falou aqui então de opinião e como ignorá-las. Volto ao início. Não ignore este nosso pedido, por favor. Curte o nosso vídeo que você vai deixar a gente feliz. Faz os seus comentários. Que a gente também não vai ignorar o seu comentário. Vamos combinar. O que que te deixa feliz? Escreve aí. O que que te deixa feliz no seu dia a dia com o seu filho? A gente quer saber, tá bom? E se você quiser saber mais sobre esse assunto de opinião, não ligar pra opinião alheia, como ignorar, assiste o nosso vídeo que se chama Não Tem Mãe Perfeita. Tcharam! Não tem. E você vai ver como é que é legal não ser perfeita. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.